A investigação do assassino em série Stalker continua em andamento, porém após mais de 3 anos de investigação, ainda não há nenhuma resposta para toda essa matança. A investigação do assassino em série Stalker. A investigação do assassino em série Stalker. A investigação do assassino em série Stalker. A investigação do assassino em série Stalker.